A nossa equipe de reportagem encontra-se no 13º Cartório Eleitoral, onde os preparativos para as eleições 2012 já começaram. Aqui com a gente está a chefe do cartório, Regina Fugita, que tem mais informações. Regina, vocês já estão preparando as urnas para as eleições, né? Qual que é o procedimento que vocês estão executando no momento? Nós estamos, nesse momento, preparando, colocando os eleitores nas urnas eleitorais. Cada urna tem os seus eleitores específicos. Então, o procedimento que está sendo feito agora é esse. Estamos colocando os eleitores nas urnas. Após essa situação, nós colocamos as fotos dos candidatos, lacramos a urna e deixamos ela pronta para o dia da eleição. Então, cada urna que será encaminhada a uma zona eleitoral, ela é carregada com um cartão que leva as informações de cada eleitor. É, nós colocamos um arquivo, né? Dentro desse, chama-se flash de carga, colocamos o arquivo contendo esses dados dos eleitores. Então, aquele eleitor só vota naquela urna. Essa que é a finalidade, né? Para que ele não vote mais do que uma vez. É uma garantia de segurança de que não vai ter várias pessoas votando no mesmo, em várias urnas diferentes, né? Ela só vota naquela urna. Mas também, quem não estiver na urna e for, digamos, de outro município, poderá justificar em qualquer urna eletrônica também. E também... Após colocar os cartões de informação com as fotografias dos candidatos para poder lacrar a urna com esses dados. Então, após colocar os dados dos eleitores e também dos candidatos, a urna é lacrada e já está pronta para a eleição? Está pronta para a eleição. Nós fazemos uma última conferência do relógio dela, porque ela só vai funcionar novamente às 7 horas da manhã do dia 7 de outubro. Antes disso, ela não funciona. Então, a gente vai fazer uma verificação se o relógio não parou, para que ela possa estar pronta para ser utilizada no dia da eleição. Então, ela só poderá ser ligada novamente, ela só ativa no dia e hora da eleição. Exatamente. Ela vai ligar novamente às 7 horas da manhã, lá nas sessões já com os mesários, para fazer a instalação da sessão eleitoral. Eles vão tirar a zerésima nesse momento, né? Que é uma tira com todas as informações dos candidatos, sem nenhum voto. E, depois disso, às 8 horas em ponto, dá início à votação. Então, ela espera, o relógio dela vira, quando chegar às 8 horas, começa a votar o primeiro eleitor. Todas essas medidas que tornam as eleições no Brasil uma das mais democráticas no mundo. Além de democráticas, assim, todo o nosso sistema é aberto, é uma audiência pública, quem quiser verificar, pode vir ver, né? Nós não temos nada a esconder. Precisamos das pessoas como parceiros para ver a lisura. Mas não é só isso, é a eficiência, né? Além de tudo isso, a nossa apuração é muito rápida. É muito mais rápida que um cartão perfurado, ou qualquer outra forma de informação. Então, até, assim, nós somos o país que está exportando, inclusive, tecnologia na parte de eleição, porque elas são corretas, têm uma lisura, são inatingíveis em relação a programas, são hackeadas mais de mil vezes por dia, mas não se consegue fazer nada com isso. E, além disso, tem essa agilidade, né? Somos de primeiro mundo. Está certo. Mudando um pouquinho de assunto, em relação aos eleitores que precisam tirar a segunda via do seu título de eleitor, qual é o prazo e os documentos necessários? Bom, o prazo para a segunda via é amanhã. Hoje e amanhã são os últimos dias para tirar a segunda via. Para tirar a segunda via, basta ter o seu RG, trazer o seu RG para o cartório eleitoral, ir ao cartório onde você é eleitor, porque só pode ser tirada a segunda via no próprio cartório de origem. E aí é feita a informação como estiver. Não dá para mudar mais nada. Não dá para mudar nome, se casou, mudar o nome. Se descasou, também mudar o endereço. Só dá para fazer a segunda via sem alteração nenhuma. E só reabre depois o cadastro para você quando você tiver, depois do segundo turno, para o dia 12 de novembro, mais ou menos. Está certo. Muito obrigado pelas informações, Regina. Então, atenção, você que precisa tirar a segunda via. O prazo termina amanhã, dia 27. E como vocês puderam ver, todos os preparativos para as eleições 2012 já começaram. E aí E aí E aí Obrigado.